A obesidade nos Estados Unidos virou uma epidemia. Apesar das campanhas do governo, os americanos continuam ganhando peso. Cachorro quente, batata frita, hambúrguer. Tudo quentinho e feito na hora. Aqui em Washington, os trailers com junk foods, que significa comida lixo, lotam as calçadas do centro lado a lado para disputar a clientela. Mas o país que criou o conceito das comidas rápidas, ou fast foods, acabou virando refém dessa praticidade. Os Estados Unidos tem hoje 78 milhões de pessoas acima do peso, cerca de 35% da população. Para piorar a situação, os filhos decidiram copiar os hábitos alimentares dos pais. Trocaram refeições por sanduíches e guloseimas. Uma em cada três crianças está gordinha. E a obesidade virou epidemia no país. Um desafio para a saúde pública. Anualmente, o governo gasta 150 bilhões de dólares para tratar a doença e suas consequências, como diabetes, infarto, hipertensão e outras. Se continuar assim, daqui a 16 anos, metade dos americanos será obesa. Para reverter esse quadro, a primeira-dama, Michelle Obama, lançou há quatro anos o programa Let's Move, que significa Vamos Nos Mexer. E para provar que estava falando sério, colocou até o marido, o presidente Barack Obama, para correr. Ele teve que suar a camisa ao lado do vice, Joe Biden. O desafio é grande. Num mundo com cada vez mais facilidades, as pessoas não precisam se levantar nem para trocar o canal da televisão. E, diante delas, a tentação. Uma pesquisa apontou que 26% das crianças ficam, no mínimo, quatro horas diárias assistindo TV, expostas a um bombardeio de comerciais de guloseimas. E, deante delas, a tentação. E, deante delas, a tentação.